Olá, tudo bem? Iremos fazer juntos o Ho'oponopono para o merecimento. Vamos começar. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, limpe em mim todas as memórias de limitações que me impedem de acreditar e aceitar que sou merecedor de todas as bênçãos do universo. Sinto muito. Me perdoa. Te amo. Gratidão. Minhas capacidades são únicas e valiosas. Valorizo minhas ideias e propósitos. Valorizo meu trabalho. Valorizo tudo o que faço. Valorizo a vida que tenho. Valorizo a mim mesmo. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Gratidão. Mereço a vida. Uma boa vida. Mereço o amor. Abundância de amor. Mereço todo o bem. Mereço ter saúde. A saúde perfeita. Mereço viver confortavelmente e prosperar. Mereço a liberdade de ser tudo aquilo que sou capaz de ser. Eu sou uma pessoa especial. Sou única em todo o universo. Eu tenho um valor imensurável. Eu me amo e me aceito tal como sou. Eu me aprovo. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Gratidão. Mereço ter um trabalho maravilhoso. Mereço ter um trabalho maravilhoso. Em um local harmonioso. E o aceito agora. Mereço ter grandes rendimentos. E os aceito agora. Mereço ter o amor da minha vida. E o aceito agora. Mereço ser feliz. E aceito agora. Mereço ter bons amigos. E aceito agora. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Gratidão. Sou um ser único. Sou um ser único. E sou maravilhoso. Minhas ações refletem o ser especial que sou. Sou um ser de abundância. E tudo o que atraio é prosperidade, riqueza, amor e saúde. A cada dia. A cada dia uma janela de oportunidades se abre diante de mim. E a cada noite, quando me deito, agradeço. Ter a vida que desejo é algo absolutamente simples quando estou conectado com o universo de abundância ilimitada. Eu sou uma pessoa magnética. Atraio pessoas interessantes que me valorizam e me impulsionam a progredir. A sorte me acompanha sempre. É minha companheira fiel. Sou uma pessoa grandemente abençoada. Eu me aprovo. Eu me aceito tal como sou. Eu me amo. Eu sou merecedor. Sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Gratidão. Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário. Gratidão. Gratidão. Gratidão.